Boa noite meus amigas e minhas amigas, tudo bem com vocês? Sejam todos dentro do meu canal aqui ó, registrando pra vocês esse delicioso lanche que se chama Acarajé e você é meu convidado de honra pra comer esse delicioso lanche comigo Vou dar uma mordida aqui viu, vou falar pra você como que tá Tá um espetáculo viu, muito gostoso, pra quem gosta de pimenta, só colocar pimenta ó Não vou comer sem pimenta Aí você fala assim, se quer quente, frio ou mormo? Quente é com muita pimenta, mormo é com pouca pimenta e frio é sem pimenta É assim que funciona viu, pois é E eu tô saboreando aqui esse delicioso Acarajé, minha amiga Tazinha, que faz uns lanches deliciosos Praticamente os melhores da Bahia, eu amo os lanches dela Aqui também tem mocotó, caldo de mocotó e porção também Tamo juntos galerinha, aquele abraço Valeu, 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 deixa o seu super like